É isso mesmo, viu, Léo? Uma das obras mais aguardadas pela comunidade está sendo entregue hoje pela manhã. É apenas a ampliação do bloco A, mas já tem previsão também para a entrega do bloco B e também do bloco C. Sobre esse assunto eu vou estar conversando agora com o Humberto Machado, que é o prefeito municipal. Prefeito, é isso mesmo, uma das obras mais aguardadas pela comunidade, não só de Jatai, mas também de outras cidades. É, é uma obra que atua naquela melhor área que o poder público pode atuar, que é na saúde. O poder público atua na educação, mas o professor não vai dar aula doente, o aluno não vai para a escola doente, ninguém trabalha doente. Então a saúde tem uma importância muito grande, nós vivemos num país que existe um sistema único de saúde, nós não fazemos saúde só para Jatai, fazemos para uma região ao redor nós de 10 municípios e mais todos os municípios do Brasil, qualquer acidente, qualquer avião, até do exterior que caia, que próximo já está aí, nós teremos que dar assistência na área de saúde, seja para quem for, sem cobrar nada, né? Mas essa ampliação do hospital eu queria explicar para os telespectadores da TV Jatai o seguinte, por que está sendo inaugurado um bloco antes dos outros dois blocos? É porque essa obra, ela foi contratada, licitada, separada dos outros blocos. Então é um contrato separado, a inauguração estava prevista para fevereiro desse ano, a obra atrasou, só está sendo entregue agora. Os recursos para manter essas internações são 108 novos leitos, são 36 leitos por 3 pavimentos, podemos chegar a isso, não vamos usar os 108 agora de imediato, que é de acordo com a demanda, né? Mas a área de internação nossa está super lotada, nós vamos ter agora mais esses leitos, eles vão funcionar daqui 15, 20 dias por aí, porque agora nós temos uma parte de teste, teste de todos os equipamentos, né? Teste das questões de energia, de gás, de lógica, de internet, essas coisas todas, isso é tudo informatizado, né? Tem uma fiscalização depois da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, com relação à desinfecção do prédio, quando estiver tudo ok, dentro de uns 15, 20 dias, a gente vai começar a internar nessa área e com isso vai desafogar a atual internação, que só tem 50 leitos. Nós vamos estar agregando mais de 100 novos leitos ao hospital. Daqui dois meses nós vamos entregar emergência e UTI, e nova UTI, está praticamente pronto o prédio, mas é um contrato diferente, uma nova, outra licitação diferente, que a obra ainda não está 100% pronta. Mas é um grande salto para a saúde de Jatai, dos habitantes de Jatai, para a saúde dos habitantes da região, mas também, muito importante isso aqui que eu vou falar, para a formação de novos médicos do curso de medicina aqui da UFG. No dia de hoje, além da entrega do Bloco A, nós vamos estar assinando um convênio com a UFG, transformando o centro médico em hospital escola da UFG, não só do curso de medicina, mas de biomedicina, de enfermagem e de todos os outros cursos da área de saúde da UFG. Prefeito, é importante ressaltar também que a Prefeitura investiu bastante aqui nessa construção. Cerca de 3 milhões de reais na obra, e o governo federal 9 milhões, isso nos 3 blocos, isso é na obra toda que vai ser inaugurada daqui a 60 dias. Então, a gente queria dizer que são 12 milhões de reais, 9 do governo federal, 3 da Prefeitura, mas eu queria realçar aqui que o município de Jatai, o ano passado, com recursos próprios, na manutenção da saúde, investiu 52 milhões. 52 milhões do município, 21 do governo federal e 4 do governo estadual. Então, o município de Jatai investe 11 milhões e 800 mil, a mais dos 15% que manda a lei. Então, 52 milhões em saúde, 23% da sua arrecadação em saúde, poucos municípios de Goiás fazem isso, e esse deve ser o maior hospital municipal do estado de Goiás, que possivelmente nem a Prefeitura de Goiânia tem um hospital maior que esse. O objetivo, então, é entregar toda a obra completa até o final dessa gestão? É, no final de outubro, começo de novembro, nós vamos estar inaugurando o bloco B e C, e com isso o atendimento melhora e muito, a nova emergência, 20 leitos de UTI, aumenta os leitos, aumenta em todos os sentidos, né? E aí vai ter um alívio, né? Momentaneamente, porque a cidade cresce, a demanda da região aumenta, né? As cidades vizinhas encaminham cada vez mais doentes para cá, mas, momentaneamente, nós vamos ter um alívio muito grande aí nessa área de saúde, em função da inauguração, da ampliação, dobrando o tamanho. O hospital tinha 6.500 metros quadrados, 6.500 metros, vai passar para 13.000 metros quadrados. Perfeito, muito obrigada pelas informações. E olha, a nossa equipe está aqui, né, amanhã dessa quinta-feira, acompanhando toda essa entrega, e a matéria completa a respeito da entrega dessa ampliação, você acompanha amanhã na edição do Jornal Local.